Que me obriga a sonhar Salvador, Bahia Quero estar preso a você Vídeo 3, 2022 Mas posso garantir Que o destino vai gostar De viver em suas mãos É um sonho Esta vida É um sonho Esta vida Olha a praia Nós dois estamos sonhando Estou na hora de Salvador, Bahia Braia de Piatã É um sonho Esta vida 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 É um sonho Esta vida